A cada dia somos obrigados a enfrentar as mais diversas situações. Trânsito pesado, conta pra pagar, doença na família, a prova do Enem na porta e você não estudou direito. Problemas comuns que afligem o dia a dia e acabam trazendo estresse. Pra esse motorista de ônibus, o dia já amanheceu assim, com um pequeno acidente. Essa cidadã aí, ela meteu o carro dela pela frente e aí avançou a minha preferencial e eu arranquei o outro visual dela. E esse acidente, vai tirar o teu mou hoje? Não, não, eu sou muito tranquila, tá de boa. Dina é influenciadora digital com 58 mil seguidores. A publicitária trabalha em casa e tem uma rotina cheia de compromissos. O fato de ser autônoma e não ter renda fixa traz ansiedade e incerteza. É preciso saber lidar com o estresse. Tem mês bom, tem mês ruim. Eu tenho mais liberdade de horário, mas em compensação, a parte financeira não me dá essa estabilidade que, de repente, o emprego me daria. Mas eu amo esses desafios, eu amo esse estresse, eu amo essa correria. A psicóloga lembra que o estresse não tratado pode resultar em um problema pior, a depressão. O que acontece atualmente, com toda a nossa vida que nós temos, é que ele ficou contínuo e isso acaba sendo prejudicial, porque o teu organismo não consegue fazer esse descanso. Então, ele está todo o tempo naquele ritmo e aquele alerta vai te prejudicando. Essa turma aí acorda cedo para participar do Aulão de Ritmos. Com tanta animação, aqui não tem espaço para estresse. Se alguma vez aqui alguém já foi para vir o curto, ninguém lembra. Meu dia a dia é um dia estressante, né? Filhos para levar ao colégio, mas vindo aqui para a Praça Brasil acaba todo o estresse. Aqui é vida, é alegria. Sou muito animada, gosto de brincar, gosto de brincar com as pessoas. Tem certas pessoas que não gostam, o problema é dela. É uma maravilha, eu acho isso aqui uma maravilha. Só vivi a mesma aborrecida, de cara fechada, mas hoje em dia sou alegre, tenho paz na minha vida, glória a Deus, e melhorei a minha saúde. Mesmo se chegar estressada aqui, vai deixar de ser estressada. A energia de cada uma que está aqui nas nossas aulas de terça e quinta faz com que o estresse do dia a dia dê uma melhorada em 100%. O Aulão é só uma opção em meio a tantas atividades que ajudam a aliviar a tensão. O importante é não se entregar. Olha o sorriso, você está sendo filmada.